E é isso aí pessoal, seja bem-vindos! Aqui é o canal Ronaldo Game 2020, estamos aí no FC24, aqui no Ultimate Team, aqui na aba Objetivos e também na aba FC Pro, tá gente? Fizemos aqui mais um objetivo que é a surpresa do FC Pro Open País Misterioso, tá? Então o que que pede para fazer aqui gente? Assista ao FC Pro Open Master 4, né? Para encontrar a dica de país e concluir o objetivo. A transmissão começa em 18 de dezembro, seria hoje às 18 horas, horário, 15 horas do Brasil aí, tá? Então, o que que você tinha que fazer pessoal? Ele ia dar dica lá nessa, na transmissão lá na roxinha, né? E com o nome do jogador do país, você teria que pegar esse jogador desse país, marcar três gols de chute colocado com um atleta do país misterioso, tá? Em qualquer modo do jogo do Ultimate Team, a dica do nome do país aparecerá na transmissão ou aparecer hoje na transmissão, no caso, né? E então a gente pegou esse jogador lá, conforme a dica, e utilizamos aqui para fazer aqui o objetivo. Então, o jogador que vocês vão utilizar será um jogador japonês, tá gente? Um jogador de nacionalidade japonesa aí, tá? Então, o que que você vai pegar com esse jogador japonês aí? Você vai pegar, marcar três gols de chute colocado, tá? Aqui no Playstation, pessoal, como eu jogo no Playstation, eu faço, eu chuto com um quadrado. Então, eu vou aqui segurar o R1, né? Para dar esse chute colocado que está pedindo. Seguro o R1 e aperto o quadrado, aí sai aquele chute colocado, tá? Lembrando que é bom sempre deixar o jogador diagonal para o gol, né? Que assim o chute, ele dá aquela curva e fica mais fácil de se fazer. Você pode fazer até no Squad Bear, no modo iniciante, tá? E aí é mais fácil, beleza, pessoal? Então, é isso. Vamos pegar aqui então a recompensa. Lembrando mais uma vez, o país aí seria Japão, tá? Um jogador japonês. Temos aqui então, né? Vamos pegar aqui o pacotão, pacote jogador ouro raro de 83 ou mais, tá? Então, concluímos. Vamos lá então abrir o packzinho ali, sem contar que compensa bastante você fazer isso, tá gente? Sempre faça esse objetivo aí, tá bem tranquilo de você fazer, tá? Agora vamos abrir aqui o pacote. Tem alguns pacotes negociáveis, eu vou segurar para os totes, tá? Que vem de janeiro, tá? Então, pacote de jogador ouro 83 ou mais. Vamos ver o que vai vir? Vagueiro Colibali, 84 aí de overall. Mas é isso, é forragem, gente. Forragem aí para a gente colocar no clube. Beleza? Valeu. Obrigado, Deus abençoe. Excelente noite aí para todos e até o próximo vídeo. Valeu.